Falou de putaria, chamou homem, pô Esse é o DJ Juan, o DJ que a mais deseja Pode, 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 pode Apaga a luz e toma Pode, 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 pode Sei que tu tá querendo, a dois na base de fuleno Me pode, tá slipói, 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 tá só cá dentro Me importa, 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 me importa Só cá dentro Esse é o DJ Juan, o DJ que a mais deseja No escuro em você se solta, no claro tá com vergonha Apaga a luz e toma, apaga a luz e toma Apaga a luz e toma Apaga a luz e toma PODES 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 Sei que tu tá querendo, a dois na base furendo Me botas, me botas, me botas, me botas Só cá dentro Me botas, me botas, me botas Só cá dentro Esse é o DJ Juan, o DJ Kama deseja